Olá, gente! Uma receitinha diferente hoje, aliás, um vídeo diferente, né? Vou ter convidada para fazer essa receita. E a ideia é fazer a convidada, hoje a gente tem vários convidados aqui, tem alguém ali do lado que vocês vão escutar gritando, que é o Ravizinho, e hoje ele está até participando aqui, nem um pouco ele grita, né? Olha lá, ele está lá gritando, gente, brincando aliás, nem um pouco ele grita, mas tá bom. Ó, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos em família aqui, Ravizinho está ali, Yasmin está gravando, e tem uma convidada, por quê? Eu quero mostrar para vocês que não é difícil fazer uma receita, mesmo que você não saiba fazer nada, né? Eu não sei fazer bolo e eu tenho medo de fazer bolo quando eu pego algum vídeo da internet. Ó, você quer tirar prova dos nove aí? Vou trazer uma pessoa que ela fala que ela não sabe fazer bolo. Você sabe fazer bolo? Não. Ela falou que não sabe. Você já fez bolo, assim, em casa? No micro-ondas. No micro-ondas, gente. Então, quer dizer, ela não sabe fazer bolo. Eu vou explicando, como se ela estivesse assistindo o vídeo, e ela vai fazer esse bolo, tá bom? Vem pra cá, Bia. Olá. Tudo bem, Bia? Tudo bem. Você não sabe fazer bolo, Bia? Não. Você acha... Eu não fiz um sozinho, assim. É. Olá. Você acha que se eu explicando pra você, você vai conseguir fazer esse bolo? Eu acredito que sim. Ó, é um bolo de laranja que a gente mais vende lá na minha confeitaria, super fácil de fazer. Assim, não tem dificuldade nenhuma. Eu tô com os ingredientes, eu vou passar os ingredientes pra todo mundo, já aproveitando, porque tem uma caldinha especial, tá? Uma calda especial, que você vai ter que fazer essa calda. Muito gostoso. E vamos ver se vai sair, né? Mas é certo que vai, tá, Bia? É certo que vai. Eu confio em você e eu sei que você vai acertar fazer esse bolo. Gente, ela nem sabe a receita. Não faço ideia. Não. Então, vamos lá. A gente só tá começando esse quadro, vai vir outros quadros, com outras pessoas aqui fazendo coisas também que eu quero ensinar, porque eu quero mostrar pra você que você consegue, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Posso passar os ingredientes? Pois você faz? Pode. Então tá, eu vou só falar os ingredientes aqui pra todo mundo anotar, tá? Vamos anotar aí, gente. Ó, açúcar refinado, eu gosto do refinado, tá? 225 gramas. Eu tenho 200 ml de suco de laranja mesmo, tá bom? Farinha de trigo, 270 gramas. 90 ml de óleo pra dar uma umidade, né? Vai ficar mais úmido o bolo. 3 ovos, ok? Eu tenho aqui 2 gominhos de laranja com casca, sem a semente e sem a parte branca, tá? 2 gominhos. Corta a laranja em 4, tira 2 gomos com casca e tudo, hein? Só tira a parte branca aqui do meio e a sementinha. 15 graminhas de fermento em pó. Bom, já entendeu aqui, né? Ó, agora é o seguinte, gente. Como é fácil fazer no bolo. Esse bolo, Bia, é de liquidificador. Porque a gente precisa bater a laranja inteirinha, né? Então, olha aqui. Olha, você olhando aqui, o que você iria separar pra não ir no liquidificador? Fala pra mim. Pra não ir? Pra não ir no liquidificador. Porque eu acho que se for, vai pesar. O fermento. O fermento é bom colocar depois. Tem mais alguma coisa aí. Vamos? Não sei, o óleo? Não, o óleo vai. Farinha. Ó, vocês perceberam que ela não sabe, hein, gente? A farinha não é bom bater no liquidificador, tá bom? E agora eu vou te dar aqui, então você vai ligar o liquidificador aí. Cuidado, tem 220 embaixo. Vermelhinha 220, então você não liga. Liga. 220. Vai que, né? Então vai, abre o liquidificador. E você vai colocar menos a farinha e o fermento que vai ficar aqui, tá bom? O restante vai tudo. Então o que que você tem aí? Se tem o suco. Vamos lá, gente. Olha como é fácil fazer, hein? Ok. Pode pôr. E é simples. Agora eu quero ver você fazer em casa depois, sozinha, tá bom? O ovo. O ovo. Pode colocar também, tudo líquido. Ok. Vamos lá. Açúcar. É, agora vai. Açúcar. Ei. Coloca tudo? Põe tudo, põe tudo. E a laranjinha, pra ela bater bem aí, tá? Pra ela triturar. A laranja é o que vai dar o sabor especial aqui, tá? Vai fechar. E aí a gente vai pôr uma musiquinha, porque vai ficar uns dois minutinhos batendo, tá? Vamos lá? Deu aí? Não vai dois minutos não, tá, gente? Um minutinho, tá? Bom, vamos tirar do liquidificador. Se você... Tira dali. Ali. Isso. Eu não posso tocar. Ai, meu Deus. Deu. Dá uma vontade de mexer? Isso. Agora deixa eu tirar daqui, tá? Muito bem. Pode colocar nessa vasilhinha aí. Bem batidinho. Ok. E tá um cheirinho, né? Tá. Uma delícia. Bão demais. Tá cheirosa, Flora. Ó, põe tudo, põe tudo. Despeja e despeja. Ó, Ravizinho. Depois eu vou mostrar essa coisa fofa aqui. O Ravizinho nunca apareceu aqui também. Isso. Bom, a gente já tem o líquido aí, ok, Bia? Agora, pra gente deixar essa massa bem fofinha, bem gostosa, eu gosto de peneirar os ingredientes secos, certo? Então, ó, você vai colocar farinha junto com o fermento, ou você pode peneirar a farinha, mistura e depois põe o fermento. Não importa. Aí a ordem não vai, sabe, alterar os fatores. Mas pode colocar. Coloca a farinha. A Raviz quer fazer bolinho. Isso. Pode... Eu vou pegar já um... Pode pôr tudo de uma vez. E se você quiser... Nossa, agora que eu tô vendo aqui que eu tô sem fuêzinho. Mas tudo bem, Bia. Eu vou te dar uma espátula. Ó, para um pouquinho. Coloca aqui. Mexe um pouquinho, porque agora eu tô sem fuê, tá? É, se você conseguir pegar um fuê lá, deve ter ali na segunda gaveta. Mas é isso. O segredo é misturar. O fuê, ele faz a função da batedeira. Então, é legal que você mistura com o fuê, porque não empelota, né? Fica aquela misturinha legal. Mas se não tem fuê em casa, não é por isso que você vai deixar de fazer o bolo, né? Então faz com a espátula, mexe bem aqui na lateral. Qualquer coisa usa a colher. Usa a colher, não tem. Cusher de pau, se não tiver. Essa hora vale tudo. Isso. Um segredo legal é não bater o bolo, tá? Então, pode misturar o restante. Se você quiser, você já pode... Não vou pegar, né? Põe a farinha lá. Ah, é costume, sabe? Quando você pega... Isso, ela já misturou o fermento lá. Agora mistura tudo no restante da farinha. Pode pôr nela de uma vez. Ah, é aquele costume, aquela cosquinha na mão. A gente quer... Achou o fuêzinho? Ai, meu Deus. Me dá aqui. Olha lá. Ó, esse fuêzinho é legal, tá vendo? Ó, você pode misturar, né? Põe aqui a espátula. Aí, agora mexe. Sem correria. E a gente vai trabalhar com uma forminha. Deixa eu pegar uma forma aqui. Essa forma que eu utilizo lá na minha confeitaria. É de tamanho... A gente chama aro 22, né? 22 centímetros de diâmetro. Pode fazer no de 20, não tem problema. De 20 a 22. O de 25 eu acho que vai ficar muito fininho. Né? Já sentiu um aroma? Você não estranhou por que que eu coloquei aí a laranja com casca e tudo? É. É pra dar aquele saborzinho gostoso. É um sabor especial. Tá bom? A casca tem um sabor um pouquinho mais forte. Mais acentuado, né? Ok. Só vê se não tem gruminho. Ergueu. Ok. Mexe mais um pouquinho. Porque agora a gente vai untar essa forma. Eu vou pôr um desmoldante, mas a gente tem aqui no canal desmoldante poderoso, tá gente? Hoje eu tô utilizando um desmoldante normal, mas a gente tem um desmoldante poderoso, tá? Tá pronto. É, ficou bonito. É isso? Tá difícil? Não, facinho. Gente, eu quero ver você fazer em casa. Depois eu vou lá comer, tá? Ó, agora você vai, deixa aqui, porque a gente já tá com fermento e a gente vai... Saúde! Vamos untar. A assadeira. A assadeira 22. Isso, ó lá. Lateral. Passa também aqui no meio, ó, pra não grudar de jeito nenhum, porque senão nós vamos passar vergonha aqui, tá? Tá bom. Passa. Dá mais uma acertadinha em volta. E é isso, gente. Olha, não teve dificuldade aqui pra Bia, não, hein? Eu queria uma coisa mais difícil. Eu falei que eu ia deixar essa receitinha porque ela era tranquila, mas eu quero ver fazendo uma coisa mais difícil. Eu vou trazer bolo pra decorar aqui, gente. E aí eu quero... Aí eu quero ver a porca torcer o rabo. Deixa eu ver. Tá bom? Olha, pra não correr risco, Bia, unta mais um pouquinho aqui, porque eu tenho medo desse negócio. Ele meio que... Ele é bem macio esse bolo, sabe? Aí... Foi pras laterais tudo. Se acaso grudar um pouquinho, eu já sei em quem colocar a culpa aí, hein? É minha, claramente. Bom, agora você vai despejar tudo aquilo ali e a gente vai colocar pra assar. Como é bolo, você não despeja batendo aqui, tá? Tá. Aqui é pudim. Quando a gente vai fazer pudim, a gente bate aqui. Então vai pela lateral. Isso. Olha lá, gente. Ela leva jeito. Leva jeito. Isso aí. Vamos lá. Depois desse bolo assado, a gente vai levar ele pra assar no forno meu que já tá pré-aquecendo lá a 180 graus. Vai ficar 35 minutinhos, tá? A gente vai olhando aí pra ver se tá bem assadinho. E a gente vai fazer... Quando ele sair, a gente faz uma calda especial, uma calda de laranja pra colocar em cima, tá bom? Raspa direitinho. Ô, meu Deus, já tá chorando. Olha lá. Vamos lá. Isso, Bia. Isso aí. Tá vendo? Você que não sabe fazer bolo, que não consegue fazer bolo, vai fazer um bolo super especial aqui hoje, hein? Prontinho? Ok. Agora a gente vai pro forno, certo? E vamos marcar lá 35 minutinhos e a gente já traz pra você ver. Bia, o que você achou desse bolo? Tá bonito, hein? Olha isso, gente. Olha que bolo lindo. A gente tá com probleminha agora, tá? Ele ficou lindo, tá super macio. O problema é que ele está quente ainda. Ele, ó, gente, pra falar a verdade, ele assou em 50 minutinhos, eu coloquei a 180 graus, meu forno é mais lentinho, tá? Tem forno que é essa 45, eu começo com 35 e depois eu vejo aí, eu vou levando, tá? Então ele não cora totalmente em cima, você tá percebendo aqui? Pois a faquinha, viu que tá sequinho? É só tirar. Agora, esse é o problema, passei a faquinha em volta, aqui, aqui no meio eu não gosto de passar faca, senão ele quebra, né? Quebra muito. Deixa eu ver, ó, tá vendo como aqui é um pouquinho mais difícil, ó? Mas tudo bem, você consegue acertar. E esse bolo, ele é tão fofinho que ele corre o risco de quebrar agora, o certo é esperar ele resfriar. Não pode esfriar totalmente, ficar morno. Bom, vamos lá, né? Mas se quebrar, a gente come, tá bom? Tudo bem, mas não vai, o cheiro é muito bom. O cheiro tá bom, não vai ficar triste não, tá? Só que agora tem aquela, aquela, você vai ter que colocar aqui, ó, apoiar aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Põe a mão assim pra você sentir, dos dois lados e vai virar de uma vez assim. Quebrar, quebrou, né? A gente depois vai fazer caldinha e a gente vai comer assim mesmo, tá? Vamos lá, gente, a prova dos nove. Quando você virar, você segura assim, pelo amor de Deus. É prova dos onze. Prova dos onze, né? Vamos lá? É? Pode? Vamos lá, vamos, vira, vai, vira. Eu te ajudo. Opa! Ele fez pluk. Fez pluk. É, fez pluk. Agora, vai dar pra chegar mais perto? Não abre ainda, hein? Se quebrar, não fica triste, tá? É porque... Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá? Dá pra ver aí, Mi? Dá. Vamos ver. Vai, Bia. Vou deixar pra você, bem devagar. Vamos lá? Opa, opa, opa. Será? Uh! Quebrou um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Bem pouquinho, olha lá. Não tem problema. A gente vai tirar aqui, Bia, ó. Tá bom? Ó, dá pra você pegar e encaixar ali, ó. Encaixa. Pode pegar com a mão mesmo, hein? E encaixa, vê se consegue pôr ele bem certinho. Aí, achou o buraquinho? Agora, a gente vai fazer uma caldinha especial. É, do outro lado. Aí, Bia, tá certo. Tá ótimo. Vamos fazer a caldinha. Essa calda é meio... Aqui eu tenho 300ml de suco de laranja, pode colocar lá. E 20 graminhas de amido de milho. É uma caldinha, gente, como fosse uma caldinha de brilho. Ela vai ficar sobre o bolo. Ela não penetra dentro do bolo, porque ela fica sobre. Mas é muito gostosa, tá? Pode colocar. Dissolve. E a gente já vai ligar o fogo. Assim que ele começar a ferver, ele espessa rapidinho. A gente já vai usar, certo? Mexeu aí. Dissolveu. Ok? Já vou ligar aqui pra você. E pronto. Até espessar. E a gente já mostra pra você. Super fácil. Vai mexendo aí. Vai dissolvendo. Vamos lá. Aí, já dissolveu, né? É só ferver e tá pronto. A gente já vai jogar toda essa caldinha aqui no bolo, tá bom? Vai lá, Bia. Mexe legal isso daí. E tá pronto. Você viu que rapidez? Ó, começou a ferver. Já é aquela caldinha bem tranquilinha. Nada de ficar muito grossa, gente. Se ficar, tem que pôr um pouquinho mais de laranja aí, tá? De suco. Aí tá pronto. Vamos desligar pra colocar aqui no bolo. Ó, Bia. Eu esqueci de colocar açúcar. Três colherzinhas de açúcar, tá? Mexe aí um pouquinho. Vou ligar um pouquinho o fogo, vai. Gente, eu esqueci do açúcar. Tem que ter uma suquinha. Porque a gente é abelhinha. A gente gosta de açúcar aqui, tá? Deixa dissolver um pouquinho. Duas ou três colheres. Você que escolhe aí. Porque assim, não precisa ficar muito doce não, tá? Ferveu, dissolveu, tá pronto. Agora você vai despejar aqui em cima. Vou te dar uma luvinha pra você pegar assim, você não se queimar, tá? Tá pronto, né? Dissolveu? Põe essa luva ali. Põe na mão. Põe essa luva ali, não. Você vai pegar assim? Ok. Agora você vai despejar em cima do bolo. E aí você vai trazer bem de pertinho. Então vamos. Vai lá, Bia. Olha isso. Seu primeiro bolo. Bola. E é, Fih, olha lá que bolo delicioso que a Bia fez. Essa caldinha vai endurecer, vai ficar top, tá? Delícia. Põe tudo que eu gosto. Isso aí. Prontinho, Bia. Agora é experimentar. Vamos lá. Chegou a hora. Gente, esse bolo tá muito, mas muito macio. Eu quero muito o que você faça aí na sua casa. Eu vou pegar uma parte maior, tá? Bia, pra você comer. Porque eu quero que todo mundo veja essa caldinha aqui, olha. Olha isso, ó. Ai, que delícia. Lindo, né? Vou pôr aqui. Depois a gente mostra bem de pertinho. E eu vou colocar uma caldinha aqui em cima, tá? Olha isso, ó. Não, é top. Isso aqui é maravilhoso. Agora eu vou cortar. Bom, eu já conheço o bolo, já sei o sabor do bolo, mas eu vou cortar o pedaço pra mim também. Vamos lá. Mais um pedacinho. E a gente vai experimentar, tá bom? O meu eu vou colocar assim. E eu quero a caldinha em cima. Assim, gente, ó. Meu Deus do céu. O que que é isso? Vamos experimentar. Ó, esse é seu. Deixa eu tirar essa panela daqui. Agora a gente vai experimentar. Eita, ó lá. Tem gente que... É que ele quer também. Ele quer bolo, gente. Que dó. Vamos lá, Bia. Vamos lá. É você que fez, eu vou experimentar, tá? É bom demais a conta, gente. Faz em casa. A Bia conseguiu fazer. Você vai conseguir fazer, vai não, Bia? Vai, com certeza. Ficou bom, hein? Nossa, essa calda é muito boa. É deliciosa. Gente, espero você no próximo vídeo. Tem mais vídeo aí, super legal, bem descontraído pra você, tá bom? Um beijão. Espero você na próxima. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau, Bernardo. Agora a gente tá com o Bernardo aqui. O Rabizinho já foi pra lá. Tchau, gente.